Nós provavelmente já te ajudamos a escolher seu smartphone, algum acessório para ele, e até mesmo te ensinamos algumas dicas e funções para o sistema operacional da empresa. Mas, ficou faltando te ajudar a contratar um serviço de telefonia. E olha, tem muita coisa para falar. Então, pega um lanchinho, se prepara para fazer a escolha da sua vida, aliás, sua escolha de operadora de celular. Vamos lá! E claro, antes da gente partir para o vídeo, se você quiser saber mais sobre cada um dos planos que vamos comentar aqui, eu estou deixando os links aqui na descrição do vídeo. Aproveita para se inscrever, se ainda não for inscrito, e claro, ativar as notificações do canal, porque tem vídeo saindo todo dia sobre guia de compra, review, e muitas outras coisas sobre tecnologia. Agora, bora para o que interessa! Para começo de conversa, vale um aviso. Nós listamos os planos de acordo com a nossa localidade, São Paulo e Minas. Todos os valores podem sofrer variações conforme o estado que você se encontra e conforme o dia que você for ver esse vídeo. Se estiver assistindo um ano depois, ou até mesmo, sei lá, seis meses, pode estar tudo diferente. Então a ideia é dar um contexto geral para você não levar gato por lebre. É esse o ditado, não é mesmo? A primeira coisa que eu sempre faço na hora de uma análise é checar se existe algum dado de mercado ou de alguma agência que me consolida e verifica cada uma das empresas. Geralmente eu levanto os dados do Reclame Aqui, mas em telefonia a gente tem a Anatel, que faz uma grande análise de qual a melhor operadora. Nós temos um vídeo aqui só para isso no canal, mas basicamente tem um gráfico aparecendo aí na tela. Em pré-pago, Nextel, Algar e Claro vão acima da média, enquanto em pós-pago aparecem novos entrantes, como a Porto Seguro, mas de novo, Nextel e Algar se sobressaem um pouco mais do que as demais operadoras conhecidas. Mesmo assim, as notas são muito parecidas. O Mobile Network Experience Report traz mais algumas informações legais. A TIM, por exemplo, tem a maior cobertura 4G, enquanto a Claro ganha em todos os outros índices de velocidade e latência. A Vivo é a empresa com o maior número de consumidores e a TIM com o maior número de reclamações. Eu sou da TIM, inclusive. Com todos esses dados em mãos, a gente já pode ir para outra cabeça, para ver o que importa nesse vídeo, afinal de contas. Qual o melhor plano, né? Vou começar falando da Vivo, uma das mais populares aqui no Brasil, e que continua crescendo. Vou começar pelo mais caro que eu encontrei e ir descendo os valores, beleza? O pós 140 GB oferece 70 GB de internet para qualquer tipo de navegação e uma franquia extra de mais 70 GB para vídeo e música. Aplicativos como o WhatsApp, o Waze, o Cabify e o Move It não entram no consumo, ficando liberado o uso, mesmo depois que você esgotar toda essa franquia. O legal dos planos pós-pago da Vivo é que se você consome muito conteúdo audiovisual, como o YouTube, Netflix, Spotify e o Tidal, primeiro é consumida a franquia extra do pacote, para depois, sim, ser consumida a franquia que você contrata. Nesse e em outros planos, você consegue colocar dependentes que usam o mesmo pacote que você. A quantia de quantas pessoas podem ser colocadas depende, claro, do tamanho do pacote e do preço dele. Esse pós 140 GB ainda tem 7 diárias para serem usadas em RAM internacional, fora das Américas e de áreas ilimitadas se elas forem usadas no nosso continente. Os planos variam entre 250 GB para o de 60 GB e 530 reais para o mais completo. E daí o que muda mesmo é a quantidade de internet e dependentes, já que as ligações, SMS, enfim, é tudo ilimitado para esse tipo de uso. Ah, e o prazo de fidelidade de um ano é o mesmo para todo mundo. Se você não quiser ficar preso ao plano por esse tempo, tem outros pacotes com fidelidade mensal, mas daí acaba não sendo tão vantajoso, porque você vai gastar um pouco mais. Ainda falando de pós-pago, temos o plano controle com opções de 4 e 5 GB de internet. Valores esses que eu até acho um pouco baixo. Se você optar por uma conta digital, ganha 500 MB a mais. O que, enfim, é ok, né? 500 MB, quem não quer? A ideia é que você não precisa de tanta banda assim, porque os mesmos aplicativos não consomem, como o MoveIt, o Waze, o WhatsApp e o Cabify. Para fechar, temos os planos pré-pago de 3 e 1 GB, além dos de 200 minutos validados por 7 dias. Nesse daqui, o WhatsApp também é liberado. O louco é que se você pegar esse plano de 3 GB toda semana durante o mês, você vai ter 12 GB no final das contas, o que é mais do que no plano controle. O único problema desses planos é que você só consegue falar de graça com outros números fora do seu DDD se eles forem da Vivo. Então entra aquela questão de clubismo da operadora. Já na Claro, isso não acontece, porque as chamadas são ilimitadas para qualquer operadora do país, mesmo no plano mais básico do pré, que custa 10 reais por semana e pode chegar até 2 GB de internet. Se você quiser consumir um pouco mais de internet, tem a opção de 3 GB por 15 reais por semana, que é basicamente a mesma oferta da Vivo, mas ainda tem o plano mensal do prézão da Claro, que custa 35 reais por mês e oferece 3 GB de internet. Mas só vale a pena mesmo se você tiver com o orçamento bem apertado, porque no pacote semanal de 2 GB, gastando 5 reais a mais no final do mês, você leva até 5 GB a mais de internet. É só deixar na renovação automática que os bônus são creditados automaticamente e é só isso mesmo. Agora, falando dos planos controle, a Claro oferece opções de 50 a 65 reais por mês, que variam basicamente pela quantidade de internet. Se você optar por débito automático e fatura digital, você ainda leva um descontinho no valor final, mas vale se alientar que no plano mais top deles, o de 5 GB e 65 reais, você já leva WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Waze, Cabify e Claro Música, que não descontam da franquia da internet. O que acaba sendo bem mais interessante se você usa muito esses aplicativos, principalmente Instagram, né, que consome muitos dados. Eles ainda possuem uma opção de plano que chama Claro Flex, feito para quem quer tudo digital. Ou seja, você baixa o aplicativo, faz o cadastro, coloca seu cartão de crédito e se for cliente da net, ainda tem 1 GB adicional na franquia. Alguns aplicativos entram como bônus de navegação, naquela mesma pegada de não consumir da sua franquia. Acho bem legal isso de só usar o aplicativo e pronto. É uma mão na roda de verdade. Nos planos pós-pago, você encontra opções que vão de 15 a 125 GB de internet, com variação de preço que vai de 120 a 400 reais. O que muda, de novo, é a quantidade de dependente que você pode incluir em cada plano e o bônus adicional por portabilidade, que vai de 1 a 5 GB de internet se você ainda não for um cliente da Claro. Esses planos são internacionais, então eles já são habilitados para o Passaporte América da Claro, aquela lista de 18 países em que você pode falar como se estivesse no Brasil, sem nenhuma taxa adicional. Vale lembrar que a franquia Extra Play é para o YouTube, Netflix, Claro Vídeos e Now, e que eles consomem essa parte da franquia para depois consumir a franquia convencional. Na Oi, os planos são mais diretos, porque, primeiro, não tem aquele plano de controle, já que eles assumem um plano pós-pago como uma fatura fixa, então os preços vão de 40 a 100 reais, com franquia de 6 a 50 GB de internet. Só fica ligado que esses valores são para débito direto no cartão de crédito. Se você optar por pagamento via boleto, vai mudar alguma coisinha ali no valor final. Pelo menos, eles não têm aquele mesmo contrato de fidelização de um ano que a Vivo e a Claro praticam. De modo geral, eu achei os planos da Oi mais acertados, porque, além da oferta ser um pouco mais barata, afinal, são 6 GB por 40 reais, você ainda tem os aplicativos de redes sociais inclusos no plano, sem consumir também da sua franquia total contratada. No plano mais caro, de 50 GB, até o YouTube e o Netflix entram na lista de aplicativos que não consomem a franquia. Então, com o que eu vou gastar, afinal de contas? Se é só isso que eu uso, né? E o que pode ser o fator impeditivo para você escolher a Oi como operadora é a cobertura, que, de acordo com a Teleco, está presente em quase 91% dos municípios, ocupando a 4ª colocação do ranking. Isso meio que me preocupa como indicação para todo mundo, porque, no final das contas, a Oi está presente em 907 municípios com a rede 4G e em apenas 34 municípios com a rede LTE. Mas, ainda assim, a Oi tem os planos pré-pagos, que variam de 10 a 30 reais e o que muda é o prazo da oferta, que vão de 7 a 31 dias. Se tiver que escolher um, aquele custo-benefício maroto, eu iria no pré-25, que oferta 4 GB de internet, chamadas ilimitadas e dura o mês todo. Como o próprio nome diz, ele custa 25 reais. Abaixo disso, ou tem pouca internet, por um prazo menor, ou simplesmente fica muito caro se você considerar o mês todo. Agora, falando da TIM, ela é a operadora que tem o maior número de planos na nossa lista. A começar pelo TIM BETA, que mantém o custo em 55 reais por mês ou 10 reais por semana e varia a quantidade de internet e minutos, dependendo do nível que você atinge no programa Blá Blá Blâmetro, uma espécie de jogo que, quanto mais você usa e carrega o seu número, mais pontos acumula. Basicamente, para entrar no TIM BETA, você precisa ser convidado por um amigo e, sinceramente, é o plano que mais vale a pena. Porque se você for considerar o pagamento mensal no pacote BETA Lab, por esse preço, você leva 20 GB de internet e 2 mil minutos para qualquer operadora. No plano controle da TIM, você tem três opções. Se você fizer a portabilidade para a TIM, tem a chance de conseguir 2 GB de dados adicionais e ainda tem um bônus aqui de 500 MB por mês, optando pela conta digital, e mais 1 GB de bônus por mês se você escolher a cobrança no débito automático no momento da contratação. Ainda tem os planos pós-pagos, que são chamados de TIM Black, e aqui tem uma pegadinha, tá? Os planos são divididos por fidelidade, seja ela no boleto ou no cartão de crédito. De modo geral, os planos pagos com boleto possuem mais franquias de internet, mas custam mais caros por GB contratado. Para mim, que quero ter uma franquia de internet bem grande, o que vale mais a pena é ir direto no plano de 14 GB pagos com cartão de crédito. Mas daí tem todo aquele lance que nem todo mundo pode ter um cartão de crédito disponível e tudo mais. Na real, vale entrar aqui no link da descrição que você consegue tirar todas as suas dúvidas de uma forma mais clara. Você só precisa se atentar na hora de escolher a fidelidade por boleto ou cartão, beleza? Chamadas também são ilimitadas, e no plano TIM Black 30 GB, você ainda leva o Rami Internacional, com 30 minutos de ligações internacionais por mês e mais 7 dias de zap zap liberado. Ideal se você viaja muito. Agora, no pré-pago, a coisa fica um pouco mais confusa na definição dos valores, mas basicamente você pode recarregar entre 10 e 100 reais e os benefícios vão aumentando com o tamanho da sua recarga. No plano mais básico, o de 10 reais, você leva 1.3 GB de internet por 5 dias e um bônus de 4 GB entre meia-noite e 6 da manhã. De qualquer forma, os links detalhados estão todos aqui na descrição, beleza? Então, para fechar, deixa eu tentar decidir aqui junto com você o que eu escolheria entre os planos pré-pago, controle e pós. Eu vou considerar o meu uso, que fica praticamente o dia todo dentro da cobertura do meu Wi-Fi, mas que precisa de uma internet bem boa quando sai. Eu uso pouca ligação e quando eu uso, é para o mesmo DDD, então isso acaba sendo um pouco mais tranquilo. No pré-pago, eu escolheria o pré-25 da Oi, mesmo sabendo de todos os problemas de cobertura, porque na área onde eu moro, eles funcionam muito bem. Eu escolhi esse plano porque é o que mais tem franquias de dados, afinal, são 4 GB de internet e dura 30 dias, o que é um ponto bem positivo considerando o orçamento do mês. No controle, eu fico com um claro flex de 5 GB, porque por 65 reais, eu levo 5 GB de dados e os principais aplicativos de redes sociais, comunicadores e mapas, porque já está tudo incluso na franquia de dados. Aliás, esse é um dos planos que o Bruno usa, até porque a velocidade que a Claro entrega é bem maior. O plano vivo controle também é legal, mas daí tem toda a questão de fidelidade de um ano, que, enfim, eu entendo que para algumas pessoas pode ser legal, mas não é para todo mundo. Se você conseguir o convite para o Team Beta, já vale muito a pena, porque ele te dá bastante internet e tira a necessidade de fidelidade, que acaba sendo uma ótima opção também. Para fechar, na categoria de planos pós-pago, eu iria direto para o plano de 50 GB da Oi, que por 99 reais por mês me oferece muito mais benefício, como o YouTube e o Netflix, sem consumir da minha franquia de dados. E eu ainda não preciso fazer nenhum contrato de fidelidade com a operadora. Menções honrosas ao Team Black 14 GB, porque é o preço por giga mais barato entre as demais concorrentes e ainda tem a maior cobertura 4G do país, que é um grande ponto positivo se considerar uma pessoa que viaja bastante. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado na escolha do melhor plano de internet. E de novo, vale lembrar que esses valores foram listados em agosto desse ano, considerando São Paulo e Belo Horizonte como as cidades de pesquisa, beleza? Se gostaram, deixem um like, é claro. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui todos os dias, que tem muito guia de compra, unboxing e tudo mais sobre tecnologia. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho